É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver suas fotos Porque se toda vez que eu vou sofrer assim, eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão, pelo bem do meu coração Você pode até estar bem, mas eu não, eu não Eu faço tudo que eu tenho que fazer, pra ter de volta pra amar você Pra amar você Olha aqui morena, vê como eu tô, você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor, me traz de volta o teu amor Olha aqui morena, vê como eu tô, você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor, me traz de volta o teu amor Eu volto atrás da minha decisão, pelo bem do meu coração Você pode até estar bem, mas eu não, eu não Eu faço tudo que eu tenho que fazer, pra ter de volta pra amar você Pra amar você Olha aqui morena, vê como eu tô, você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor, me traz de volta o teu amor Olha aqui morena, vê como eu tô, você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor, me traz de volta o teu amor Vamos embora, vem! Isso é Pisa, que é o Pisa, que é o Pisa mais gostoso do Brasil Alô W.A. Divulgações Divulga a todo meu irmão Alô meu parceiro Ivan E dos acessórios Minuto da Música Tchau, tchau